Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Gramado Summit, dessa vez em Punta do Leste. Isso mesmo, estou falando com você aqui do país vizinho de céu azul celeste, Uruguai, a segunda casa do maior evento de brainstorm da América Latina. Eu sou Vanessa Oliveira, sou jornalista do Metrópolis, que é oficialmente o apresentador do podcast aqui do evento. E a gente está conversando com muitos palestrantes, muitos convidados, trazendo muitos assuntos sobre empreendedorismo, negócios e tudo que envolve uma boa ideia. E agora eu estou recebendo aqui no estúdio ele, que já percorreu 190 países pelo mundo, Anderson Dias. 196. 196 países pelo mundo, Anderson Dias. Foi o primeiro brasileiro a visitar esse tanto de país. Anderson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Imagina, é um prazer estar aqui com você. Me fala um pouquinho dessa experiência de você ter visitado 196 países. como é que foi tantas culturas, tantas tradições diferentes? Me conta aí essa experiência. Eu brinco que eu fiz o caminho inverso, né? A maioria das pessoas, principalmente as pessoas que estão aqui hoje, os empresários, os empreendedores, pessoas que trabalham com negócio, eles trabalham, trabalham, trabalham para poder depois viajar. Eu pensei, por que não fazer o caminho inverso? Por que não viajar, viajar, viajar e trabalhar enquanto viaja? E foi, foi essa foi a ideia. Mas eu vim de família muito pobre, eu vendia capinha de celular na rua, saí de casa com 17 anos, então minha vida não foi fácil. E eu me vi numa situação que eu já estava estagnado, vamos dizer assim. Eu tinha uma lojinha de capinha de celular, depois de vender na rua eu abri minha loja. E eu precisava fazer alguma coisa que me deixasse mais inteligente, eu estava me sentindo muito burro, sabe? Burro no sentido assim, caramba, eu vou passar a minha vida inteira no mesmo lugar, sem viajar, só pensando em dinheiro. E aí eu decidi largar tudo, vender minha empresa, vender tudo que eu tinha para poder visitar todos os países do mundo, mas não tinha dinheiro suficiente. E aí eu entrei na internet como um influenciador de viagem para poder monetizar essa viagem, graças a Deus e graças às pessoas deu tudo certo. Mas como é que foi essa virada de chave de uma pessoa que vendia a capinha, tinha ali a sua lojinha, ia para a rua, vendia para entrar na internet? O que te motivou a embarcar nessa? Muito boa pergunta, viu? Porque se fosse depender do ambiente que eu estava, eu jamais iria embarcar nessa, porque as pessoas estavam acomodadas com aquela situação. A maioria das pessoas aqui no Brasil, principalmente, elas se acomodam com o que tem. E principalmente quando elas vêm de baixo, conseguem alguma coisa, nossa, já é lucro para mim e ficam ali. Acho que o que me motivou foi a minha autoconfiança. A minha mãe, ela sempre me ensinou a acreditar muito em mim mesmo. E eu acreditava tanto em mim mesmo, acredito, né? Senão não estaria aqui. Acredito tanto em mim mesmo que eu achava que era muito pouco para mim, que eu conseguia ir mais além, que eu conseguia buscar mais conhecimento. E eu não falava nenhuma língua, mal falava português, falava pobrema, você tem noção. E eu decidi, de fato, que eu ia falar cinco línguas e hoje eu falo cinco línguas fluentes. E eu ia até te perguntar isso. Qual que foi o seu maior desafio, né? Assim, se você já falava pelo menos inglês, como que foi você se comunicar em lugares assim com tanta diversidade? Suas perguntas são muito boas, né? Eu já posso lhe dizer o seguinte. Você, como comunicadora, você sabe que a maior parte da comunicação é através do sorriso, do corpo, da energia, que isso envolve tudo o que a gente fala, tudo o que a gente faz. Mas o que a gente fala, por incrível que pareça, não é tão importante assim. Ontem, antes de vir para cá, eu tive uma conexão em São Paulo, que eu dormi num hotel em São Paulo. E eu conheci um turco, até coloquei nos stories. E o turco estava viajando no Brasil sem saber falar inglês, sem saber falar português. Eu até fiz, my friend, what are you doing here? Don't speak português, don't speak English, don't speak o quê? E aí ele, Marahabal, não, tô falando turco. Aí eu, realmente, falando turco, tava viajando. E aí isso foi uma lição, né? Para as pessoas que muitas vezes têm medo de viajar por não saber falar a língua, você não vai morrer, sabe? Então, eu acho que a maior dificuldade não foi a língua, a maior dificuldade foi produzir conteúdo enquanto eu viajava. Foi separar Anderson dos 196 sonhos. E como que você fazia essa separação? Como que você escolhia o que postar na internet? Como que você pensava assim, isso daqui interessa a quem está assistindo ou não? Como que era feita essa seleção de conteúdo? Olha que interessante. A Vanessa, ela tá usando a teoria da maieutica, que o Sócrates desenvolveu. Ela começou a entrevista com uma pergunta, eu fui respondendo, e ela vai puxando das minhas respostas outras perguntas de acordo com o que eu respondo. Muito inteligente esse tipo de entrevista, e é exatamente isso que eu fazia. Eu perguntava para mim mesmo, como eu posso fazer isso, como eu posso fazer aquilo. Através da maieutica, eu conseguia separar o que era conteúdo, o que as pessoas estavam interessadas em assistir, e o que seria, vamos dizer assim, que não era legal postar, que era algo mais pessoal. Foi fazendo essas perguntas para mim mesmo que eu consegui... Tinha algo que você identificava que as pessoas curtiam mais, que as pessoas se identificavam mais e que interagiam mais com você quando você postava? Sim. Porque claramente a gente sempre posta ali, a gente sabe que tem conteúdos que engajam mais e outros menos, né? E você acaba tendo que postar tudo. Mas tinha alguma coisa que você falava assim, isso aqui eu sei que hoje vai bombar, vai dar certo. Se você for no Instagram do Metrópolis e colocar lá no Reels e ver as visualizações, você vai ver que as que tem mais visualizações é quando falam sobre política, religião, raparigagem, cachaça, o problema, fofoca. Então, o brasileiro, ele é muito apegado a tudo que é relacionado, a sexualidade, a confusão, esse tipo de coisa. Então, eu tentava usar, tentava não. Eu fazia isso e faço até hoje, eu uso o que o brasileiro gosta de escutar, ou seja, fofoca, às vezes uma polêmica, para ensinar. Eu acho que esse foi o meu grande diferencial, foi e é meu grande diferencial, que, por exemplo, hoje eu faço vídeos no YouTube de uma hora e vinte. Quem é que para uma hora e vinte para assistir você? A pessoa realmente tem que estar interessada. E é justamente isso. Eu começo o vídeo, às vezes, abordando uma menina bonita, o cara vai lá achar que é raparigagem, do nada eu pergunto a ela sobre a história da igreja, sobre a cultura do país. Então, eu uso dessa forma para poder fazer. Então, os conteúdos que mais chamavam atenção do público era a interação social e confusão. Você gerou muita conexão com milhares de pessoas ao longo dessa sua jornada. Como que essas conexões impactaram no que você se tornou? Boa pergunta também. Eu assaltei boa pergunta aqui hoje, né? Eu acho que a gente é um pouquinho do que a gente vive. E eu não sei se você acredita em espiritualidade, energia. Eu tenho a minha espiritualidade e eu acredito que eu sou um esponjo. E como eu visitei todos os países do mundo, eu absorvi um pouquinho de cada cultura, de cada situação. Então, por exemplo, recentemente eu fiz um retiro espiritual na Tailândia e mudou um pouco a forma com que eu enxergava as coisas. Eu, por exemplo, você tem pai e mãe? Sim. Você chama eu de quê? Pai e mãe. Ou quando você vai falar Deus, você fala meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe. Você sabia que ele não é seu pai e não é sua mãe? Sabe por quê? Eu vou te explicar agora. Porque nada que a gente tem aqui é nosso. É temporário. Então, até mesmo esse copo é temporário. O seu pai é temporário. Você decidiu chamar eu de seu pai. Mas ele não é uma posse sua. Ele veio da Terra e volta pra Terra. Depois que eu comecei a entender isso, eu comecei a ser mais desapegado. Eu comecei a entender pra que ser ansioso? Pra que ter essa ansiedade? E ansiedade é diferente de vontade de viver, vontade de vencer. Vontade, gana, ambição, a gente tem que ter. Mas ansiedade é a gente querer controlar algo que a gente não pode. E eu acho que essa foi uma das grandes lições que eu aprendi viajando o mundo e tendo essas conexões. Justamente que eu não consigo controlar como as pessoas vão reagir. Eu não consigo controlar o que vai acontecer. Mas eu consigo controlar como eu vou agir. E se você conseguir não atrapalhar ninguém, você já vai estar aí no 1% da sociedade. E quando eu falo não atrapalhar, por exemplo, você tá no trânsito, você deu uma buzinada, você já atrapalhou a vida de alguém. Já estressou alguém. Por mais que você não tenha estressado, entendeu? Então é praticamente... Olha que louco isso, né? Não é ajudar as pessoas. Eu tô falando aqui de não atrapalhar. E mesmo assim, a gente não consegue. É, perfeito. Você entendeu? E é engraçado que com uma ação muito pequena, você atrapalha a vida de outro, né? Atrapalha. Uma buzinada, tipo assim, né? Desfrutenciosa, você atrapalha. Você deixa alguém de mau humor. Exatamente. A pessoa nem entendeu o que aconteceu. E a pessoa já muda ali o dia dela, né? É. Perfeito. E por falar nisso, em ser desapegado, né? Ter aprendido esse novo jeito aí. Você também passou por uma situação difícil de quase morte, né? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Ela puxou o raio-x da minha vida, viu? Ela puxou tudo. É, gostei. Isso demonstra respeito pelo entrevistado, né? E é a sua história. A gente só tá aqui, ó, contando. Bom, eu tive duas situações, né? Uma de quase morte mesmo, quando eu tava na Guiana. Eu tava aqui perto, né? Vizinho do Brasil. Tava na frente do hotel. E aí, três rapazes, eles me abordaram. Um me deu um mata-leão. E eu desmaiei, né? Faltou oxigênio. Desmaiei. Se eu tivesse continuado, teria morrido. Então, foi realmente... Eu tive até aquela... As pessoas falam que tem aí filmes, esse tipo de coisa, que é aquela experiência quase morte. Eu realmente, eu vi o meu corpo no chão, deitado. Eu saí do meu corpo. Depois eu voltei. Então, foi uma das experiências mais loucas que eu já tive, né? Aquelas experiências que as pessoas já lá estão quando tem hospital, em maca. Eu tive naquele momento. E a segunda foi quando eu peguei uma arma no Iêmen. Foi um país em guerra. Eu peguei uma K-47. E eu tava passando da fronteira do Oman pra o Iêmen. Tava sem visto. Foi na sorte, assim. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiz... How much is the visa? Aí, o cara falou. Aquele sotaque árabe. A hundred dollars. Aí, eu fiz... Não, pô. Mas, porque eu já tinha escutado que era oitenta. Não, não tem 80. Não, não. 80 for the visa, 20 for the gun. Aí, eu fiz... Aí, eu disse, tome. Aí, me trouxe a K-47. Me deu. Se não tivesse foto, ninguém acreditava. De verdade. Aí, eu peguei a K-47 e aluguei. Aí, eu fiz assim... Mas, eu não sei atirar. Aí, eu fiz... Se você precisar, você aprende. If you need, you learn it. Mesmo assim. Aí, eu... Tá bom. Aí, botei e saí. É agora. Muito bom. Mas, graças... Nesse dia, eu achei, rapaz, acho que... Eu não vou voltar daqui mais, não. Muito bom. Mas, voltou. Mas, voltou. Tá aqui pra contar a história pra gente. De Uruguai. Muito bom. Muito bom. E, me conta uma coisa. Você falou que fala cinco línguas. Você aprendeu viajando? Yes. I started to speak... My first language was Spanish. E, despues que eu aprendi a hablar espanhol, eu aprendi inglês. E, a patom, e, a gabarita rusca, e, patamos, da rusca, e, que eu tinha cresciva. E, apres, j'ai apri le francês, parce que le francês, c'est très similar ao português. E, j'habitei a Lyon por 21 jours. E, j'habitei a Lyon por 21 jours. Seu queixo caiu, eu entendi só a metade. Eu aprendi o inglês, o português, o russo, o espanhol, e o francês, viajando. Muito bom. Parabéns, viu? E, me conta uma coisa, André. Eu gosto de quebrar o padrão, né? Ela não esperava. Ela achava queimava. Agora, ele me quebrou. Você já visitou o mundo todo. O que que ainda falta pro Anderson? Quais são os seus próximos passos? Faltou uma família, Vanessa. Mas, eu tô tranquilo. Tá nos planos. Tá nos planos, mas, se você, assim, o que que falta pra você ficar realizado, é fazer uma família. Eu acho que um homem, 30 anos, como eu sou agora, estou com 31 esse ano, pá, já chegou a hora de parar de raparigar e pensar numa família, né? Então, meu maior sonho hoje é ter uma família. Muito bom. Mas, não qualquer família. Prefiro ficar só. Adoro minha companhia. Até que apareça alguém que realmente vai gostar, que vai amar, que vai ser uma parceira, que vai querer criar uma família junto do que ter só um troféu. Eu não quero um troféu, eu quero uma parceira. Não adianta a gente mandar aí mensagem na internet achando que ele tá procurando qualquer uma, não. E, Anderson, me conta uma coisa. Esse seu lado empreendedor, o que que você ainda pretende desbravar aí também? Empresário? Você pretende abrir um negócio? Como é que tá a sua vida aí? O meu amigo Felipe, que tá aqui filmando, ele é uma das minhas grandes inspirações em relação a finanças, né? É um cara que a gente se conheceu e através das minhas instruções com internet, com stories, com Instagram, eu cresci no digital e hoje tem várias empresas aí. Então, é uma grande inspiração pra mim. Mas, e através dele, me deu a ideia de eu abrir uma empresa de vista. Eu abri a minha própria empresa de vista. A gente tá crescendo. graças a Deus. Mas eu não penso muito no financeiro em si. Eu penso na forma com que eu vou viver. Porque eu acho que você fazer dinheiro tem que ser uma consequência de ajudar as pessoas ou de levar uma solução pras pessoas. A gente vê muitos jovens hoje na internet vendendo cursos de vender curso, muitos charlatões. E o digital, a internet, ela não pode ser... Eu não quero que as pessoas enxerguem a internet como uma grande picaretagem, sabe? Existem picaretas em qualquer lugar. Existem pessoas boas em qualquer lugar. Então, acho que as minhas ambições como empresário é levar soluções pras pessoas. Principalmente na parte de mobilidade global. Então, é por isso que eu abri essa empresa de vista e tô abrindo agora a empresa de intercâmbio. Tudo ligado à mobilidade global. Quero ajudar as pessoas a terem essa experiência que eu tive de sair do país, de... que abriu portas pra mim, não só na questão de línguas, mas na questão de network, de conhecer pessoas, de ser chamado pra eventos, de me tornar uma pessoa mais inteligente, mais culta. Se você imaginar há oito anos atrás, eu não sabia falar pobrema, eu morava no interior, eu morava em Recife, na verdade, mas vim do interior, eu era uma pessoa totalmente pobre culturalmente, emocionalmente, financeiramente, e saber que a viagem me fez ser mais rico, não só financeiramente, é algo que eu quero levar pras pessoas. quantos jovens hoje, lá em Caruaru, de onde eu vim, lá de Recife, tem essa mesma desenvoltura, sabem falar, mas não sabem como fazer, e talvez levar, talvez não, com certeza, levar pras pessoas essa solução, através de intercâmbio, através de mobilidade global, através de oportunidade de trabalho no exterior, e principalmente, trabalho remoto, que é algo que eu acredito muito, e trabalho remoto não é apenas vender curso, existem várias outras formas de trabalhar remotamente, você deve ter uma parte do seu trabalho, você trabalha remotamente, você está aqui fisicamente hoje, captando conteúdo, captando entrevista, mas depois trabalha no seu computador, então, eu acho que o mundo vai cada vez mais ser direcionado para esse lugar, e eu quero ser, hoje, um líder, eu já faço isso nas minhas redes sociais, mas eu quero cada vez mais crescer como líder de movimento, de pessoas que trabalham de forma livre. Dacana, muito bom Anderson, foi um prazer conversar com você, está em punta, qual o próximo destino? Próximo destino, eu vou para Salvador, para fazer um casamento de um amigo meu, depois em São Paulo. Muito bom, você falou que ia me contar uma fofoca, tem alguma coisa por aí? Tenho uma fofoca sobre você. Conte. Se você quiser saber a fofoca, me siga no Instagram, 196 sonhos, que lá vai estar a fofoca sobre a Vanessa, e sobre o Metrópolis. Ele é maravilhoso, gente, Anderson, foi um prazer conversar com você, te desejo todo o sucesso aí do mundo. Eu que agradeço. Obrigada também você pela sua audiência, para acompanhar esse episódio e os outros que a gente está fazendo aqui na Gramado Summit, entra lá no portal metrópolis.com e nas nossas redes sociais. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri